Música O Ronaldinho chegou aqui com a gente, então, lá pro começo de junho, né, depois da lesão dele. É uma lesão relativamente complicada de ser tratada, porque ela tem um tempo aí de recuperação rápida de seis meses, né. E depois disso a evolução é um pouco mais lenta. Então, dentro desses quatro meses do trabalho que a gente tá fazendo, ele já conseguiu evoluir bastante, principalmente o membro inferior dele. Então, ele já tá fazendo bastante trabalho de força, já tá fazendo trabalho aeróbico com a gente. Já tá fazendo bastante exercícios avançados, né. Então, a gente já realiza fundo, realiza leg press. Então, o foco agora, como a gente já sabe que ele tem força, é mais no controle do movimento dele. Porque como é uma lesão no sistema nervoso central, a gente precisa reeducar todo o corpo dele a voltar a realizar as atividades do dia a dia dele, né. Então, ele já tá fazendo alguns treinos de posicionamento, já tá fazendo alguns rolos, porque como ele já tinha isso automatizado no cérebro dele, na cabeça dele, esses tipos de movimento podem ajudar a refazer algumas ligações e melhorar esse controle de movimento, né. É ativar novamente essas musculaturas. Então, o foco nosso agora tá sendo mais em relação ao controle dos movimentos, tanto de membro superior quanto de membro inferior. Pra gente que a gente consegue, nesses últimos meses aí, desse período chave, né, do tratamento, a gente consegue dar mais uma bombada no Ronaldinho, apesar da melhora que ele já teve bem significante, pra ver se ele consegue voltar o quanto antes. Eu venho a ouvir a dia de terça a sexta, e eu estou muito feliz com a minha evolução, a minha recuperação. Força! Força!